Música E aí, todo mundo pronto aí pra dar aquela viajada com o clandestino? Tamo junto, cambada, nóis, canal clandestino channel Diretamente aí, mais uma vez, com vocês, juntamente com vocês É nóis, sempre com vocês, nada mais do que mais que vocês Vamos passar pra cá? Suzuki e Jimmy Oh Jimmy Vamos aqui na... Com mais um giro aí de três entregas, três vídeos Hoje vamos em Condem Stamford Hill Stamford Hill, se eu não me engano, é a parte ali do Chelsea É a área do Chelsea Loughton, que é aqui agora Como é que tá impostado aqui? Loughton, Stamford e Condem Esse Loughton aqui eu já vim, já gravei Só que todas as vezes que eu vim aqui Eu vim de madrugada, né? Então não deu pra pegar beleza lá A entrada ali Os Paranauê dos Paraná lá e tudo mais Porque tava escura Hoje ainda tá mais ou menos claro São três e cinquenta da tarde Tá escurecendo As outras... Candema já fiz um vídeo lá Já tem vídeo aí no canal Mas vamos filmar também Que a gente vai chegar lá de noite De noite Vai tá escuro já, né? E lá é bem legal, né? Vamos ver as filmagens de noite Eu prego a câmera aqui atrás Igual algum de vocês gostam aí E... Vamos chegar lá de noite, né? Vamos passar bem no meio de Candental ali É bem legal ali Uma partezinha bem, bem legal de Londres Altos pubs Altas revelações ali Foi a... Foi ali onde foi descoberta, né? Onde saiu a Amy Winehouse A drogadona Power Que já embarcou também, né? Droga demais Droga bagarai, ó Candental Stamford Eu nunca fui, né? Então... Lá vai ser um lugar novo Lá a gente nunca foi E aqui... Aqui como eu falei, né? Só... Só de madrugada eu vim aqui Aqui não tem nada demais aqui Acho que a única coisa de ruim ali É só pra sair Nem pra sair é ruim, né? É tudo tranquilo ali Talvez é meio ruim pra entrar Mas também não Tem que entrar lá e jogar na beirada ali E depois puxar o caminhão pra trás, né? Esse lugar é bem apertado, né? Não é... Não é tão largo É estilo clandestino channel Parou pra um e passou os dois, hein? E eu vou embora, hein? Porque eu sou um mais educado O cara parou porque é educado A gente é ignorante A gente vai embora Ontem... Nós fizemos três supermercados também, né? Três bucha Fiz lá três filmagenzinhas aí Três vídeos, né? Três capítulos aí da novela pra macho Hoje é a mesma coisa Vamos fazer mais três aí Três supermercado Três vídeos É o que rola Vamos ver aí quanto tempo vai durar ainda aí O período da geladeira, né? Já tá perto Bem próximo já de acabar Creio eu essa semana Talvez a próxima Talvez E depois a gente volta lá pro ferro Pra voltar pra levar ferro de novo Fevereiro eu já peguei férias de novo Pegar aí mais duas semanas, né? Duas semanas de férias Aí o povo vai perguntar Pô, o cara tá sempre de férias, velho? É, aqui a gente tem 20 dias durante o ano 20 dias úteis, né? Que dá aí um mês Jogando com esse final de semana Aqui na Inglaterra tem 8 feriados no ano O Brasil deve ter 50, né? Na Itália também tem um monte Não é só no Brasil não Na Itália também tem feriado pra caralho Cada santo é um feriado lá Pensa, país católico, cheio de santo Tem muito feriado Ainda mais quando o feriado cai na quarta Na quinta, né? Ou na terça Aí eles falam a famosa ponte, né? Vamos fazer o ponte A emenda, né? No Brasil também é a mesma coisa Lá tem muito feriado Aqui durante o ano tem só 8 As empresas normais por aí Eles não trabalham, né? Eles chamam aqui de bank holding A minha empresa eles não param nunca Eles sempre trabalham, né? Eles não param Então assim, quando tem uns bank holding Quando a negada tá tudo em casa A gente tá rodando Só que aí no final do ano Isso é uma malandragemzinha do meu patrão, né? Mas tá de boa No final do ano Ele dá aqueles 8 dias, né? Pra gente, né? Tipo assim, você pega ele no final do ano Então juntando lá com Com os 30 Os 20 dias, né? São 28 dias, né? De férias 20 dias, né? Que a gente tem, né? Durante o ano normal Mais esses 8 aí De bank holding, né? De feriado Então dá 28 Você juntando tudo Com os finais de semana Dá quase 40 dias, né? De férias durante o ano Não sei se eu peguei lá de certo aqui Acho que sim, né? Sei lá O navegador disse sim, né? Então bora E a gente tem que pegar Consumir essas férias aí Antes do Antes de abril, né? Março, abril A gente tem Eu tenho que Tenho que consumir Todas elas, né? Porque se a gente perde Então Dá a sensação Que o cara tem férias demais, né? Porque se não Quando passar Não sei se é Primeiro de abril Primeiro de maio Acho que é Primeiro de abril, né? Ele já começa a falar Ó, você tem muitas férias Pra pegar aí Então usa elas, né? Porque se não Você vai perder, né? Chega aí no Acabar de pegar As anas de abril Porque aí Então Como eu falei Repetindo Do repetitivo A gente perde E as minhas Últimas duas semanas Que vai sobrar, né? Eu vou pegar agora Em fevereiro Ali pro meu aniversário E vamos descambar aí Pra lá pro outro lado Do mundo, né? Dessa vez Não vai ser na Europa mais não Dessa vez vai ser Lá pra casa do caralho Lá pra longe Quem segue meu Facebook Aí vai Vai ficar sabendo Não vou falar em vídeo Nem nada Deixa pra galera Ela que tá lá no Face Dessa vez nós vamos pra longe Bem longe Tá certo aqui Devagarzinho aqui Porque eu vi a placa ali A 30 milhas Não é só a gente toma multa Essas são as férias Pra quem Pra quem Tem um contrato fixo, né? Quem não tem contrato fixo Não tem férias Aqui tem muitos imigrantes aqui Que gosta De fazer o tal De self-employer, né? Que acha Que tá pegando mais Porque obviamente Quem passa o trabalho Te paga o dinheiro completo, né? Só que você tem que declarar Suas taxas, né? Tem muito negro malandro aí Que não declara, né? Mas quando vai precisar De alguma coisa Porque assim Sempre acontece Que o cara vai precisar De alguma coisa Sempre E o cara não tem Taxa declarada Se fode Quer ter, busão? Vou dar um exemplo aí Talvez a pessoa Pegue 500 contas na semana Com as taxas já Descontadas Quem trabalha de self-employer Pega lá 600, 650 Acho que tá ganhando mais, né? Mas não tá Levando em consideração Que aqueles Aquele dinheiro a mais ali Ele tem que declarar Lá depois, né? E eu tenho férias Quem é self-employer, né? Quem é autônomo Não tem férias, né? Então Se eu ficar sem trabalhar Um dia Ele desconta lá Das minhas férias lá E tá de boa, né? Ganha de todo jeito Quem é self-employer aqui Acho que tá ganhando mais Quando fica um dia Sem trabalhar Não tá ganhando porra nenhuma, né? Não desconta nem de férias Nem nada Porque o cara não tem férias Mas são vários aí Que eu conheci Que faz trabalho Self-employer, né? Tem muitos aí Que eu vi também Que vai só na malandragem Nem um Nem um, nem dois, não São vários Vai indo até o governo pegar, né? O que pega também Que é tudo de volta Aí ele arranca os pelos Da bunda do caboclo Com a pinça, né? Eles não perdoam aqui E eu já tive experiência Foi bem no comecinho Dá pra caralho, né? E da multa Que é tão estranho, né? Então aí tem que me arrumar Mexer com o advogado E o caralho Então eu preferi devolver pra eles Isso tudo por, como eu falei, né? Um formulário preenchido mal Se eu tivesse procurado Um desses Essas pessoas aí Que mexem com isso aí, né? Tipo, contabilista aí Pra me dar uma mão Naquele período ali Apesar que é muito fácil Não é tão difícil, né? Agora pra mim não é difícil, né? Mas naquele período ali Se eu tivesse, né? Procurado um contabilista Pra fazer esse negócio pra mim Talvez eu teria evitado Esse problema Será que nós vamos passar? Eu acho que não, né? Os caras mexem ali Passam Aí, já deu O supermercado tá aqui E tem um caminhão lá dentro Pra complementar Tem um lá descarregando, ó Se eu não me engano É da minha empresa Renouzinho em prêmio aí, ó Deixa eu ter um barulho estranho Vamos chocar aqui, ó Você quer ver ali que o A carreta agarrou no No paralama Vou até lá ver Porque isso tem um barulho meio estranho É o que eu falei, ó Ó Por que que acontece isso aqui? Toda vez eu gosto Deixa eu pegar a luva ali Acontece ir direto É, sempre acontece aqui A quinta roda ali Ela tá muito baixa E já falei pra eles Aumentar Suspender essa bosta Mas até agora Eu não quis mexer com isso não E toda vez Acontece isso aqui, ó E quando eu voltar Pra fazer a prancha Se eles não mandar Suspender essa quinta roda Vai dar bosta, né? Porque pra entrar nas obras Precisa de Só um lugar tudo ruim Ela deveria tá Um pouquinho mais alta, né? Isso aqui custa Cento e noventa Uma vez ele me falou Que custava noventa libras Outra vez ele falou Que custava cento e vinte Né? E ela pega aqui, ó Né? Deu uma inclinaçãozinha, né? Vira Dá aquela inclina um pouquinho Que a gente vira aqui Esparar a lama de cima Que ele garra aqui, ó E arranca ele daqui, né? Toda vez já Isso já tá todo jeito aqui, ó Aí, Mac, tá, ó Vamos ver o light lá Aí, ó Se ele não levantar Essa quinta roda aí Quando voltar pra obra Vai dar boró, né? Eles colocam tipo um calça Ali ela fica mais alta Tá muito baixa Tá muito baixa Olha só a distância aqui, ó Três dedos, ó Só três dedos Deveria tá um pouquinho mais alta, né? Mas tá de boa Ou melhor, de boa não tá, né? Temperatura dois graus dentro Pra filé Vamos esperar ela descarregar Pra gente puxar a nossa pra lá O cara tá saindo lá agora, ó Quanto tempo eu fiquei aqui? Trinta e nove minutos Igual vamos puxar nós pra lá, né? Vamos esperar os carros dão uma aliviada, hein? Olha lá Já deu Já chamou nós Vamos apertar pra não quebrar o para-choque aqui Quarenta minutos parado aqui, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Deu. Perdi a pausa? Não. Ainda bem que eu não perdi a pausa. Bom, vamos esperar descarregar, a gente faz a saída e a gente encerra o vídeo, porque já escureceu já, depois a gente passa a câmera aqui pra trás. Vamos sair aí, ó. Agora vamos ali pra Stanford. E... De Stanford vamos pra... Kandem. Então a gente passa pra essa câmera aqui de trás, aqui. E daqui... Que a câmera aqui fica melhor pra filmar, né? Ou tá passando ali com... Vamos largar aí. Pera aí. Pronto. Como sempre, a galera curtiu, deixa aquele like. Compartilha. Com os amigos de vocês. É nóis, Vigila, do Chino e do Saí de Lá. E vamos ficando por aqui. Cheirinho de frango. Beijo na bunda, até a próxima e fuma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto